Bom dia, gente. Alguns me conhecem, né? Porque eu não moro muito longe, né? Eu já falei isso lá de Betim. O que eu queria dizer pra vocês é o seguinte. Quando eu comecei a fazer esse curso, a Denise falou uma coisa. Nós estamos falando que o curso é único, mas a Denise falou uma coisa comigo, com a gente, né? Gente, vocês estão aqui fazendo serviço voluntário. Ótimo. Mas você só vai sentir mesmo que você está se entregando, que você realmente está fazendo alguma coisa quando você for convidada a dar uma palestra na escola, 7 horas da manhã, e você tem que acordar 5 horas da manhã da sua casa pra se deslocar. E aí tem todo o trajeto, ou ônibus, ou táxi, ou carro, enfim, pra poder chegar até lá. E aí você começa a pensar, nossa, será que vale a pena mesmo? E aí vai passar isso na cabeça de vocês, com certeza. Mas quando você chegar na escola, que você tiver um contato com uma criança, e a criança, aquilo que você levou de conhecimento, você viu pelo olhar da criança, que ela se sentiu transformada, que ela absorveu aquilo que você falou, você vai parar e vai pensar, valeu a pena. Valeu a pena mesmo. Só uma coisa que aconteceu com a gente, comigo, semana passada, a gente estava numa escola lá em Betim, né? Pertinho. Eu estava com uma blusa do direito da escola azul, azul, que os homens têm muito usando aí, e as meninas também têm. Só que aí eu estava usando essa, e aí a menininha chegou perto de mim e falou assim, já eram as duas, adora a sua aula, adora a sua aula. Aí uma, adoro porque você tem o cabelo cacheado, acho muito lindo e tal. A outra já virou e falou assim, sabe o que eu mais gosto? É porque você está usando a blusa azul. Todas as meninas estão usando blusa rosa. Você é a única que está usando a blusa azul. Tá vendo? Mulher pode usar azul também. E aí eu falei, claro que pode, a mulher pode usar a blusa azul, pode usar cabelo cacheado, pode usar o cabelo escovado, ela pode usar o jeito que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. Todas nós mulheres podemos ser o que nós quisermos. E aí é isso, assim, vocês vão debater, vão encontrar meninos, crianças, de todas as formas, com inúmeras situações, tem situação de sapato e tem muita coisa. Um dia a gente...